Você sentiu da equipe, faz alguma mudança ou não, permanece com aquela mesma equipe? É, na verdade, um jogo para o outro, como você falou, já houveram mudanças, né? Primeiro jogo, acho que a equipe competiu muito bem, eu prefiro se dar tudo bem, eu acho que fez frente ao Atlético Mineiro, fez frente ao jogo, competiu muito bem, poderia sair com um resultado melhor, então a América me deu o resultado, fala com você só, com relação às mudanças, como eu falei, nós vamos nos posicionar, vamos começar a partir de hoje e já idealizar esse 11 aí para o domingo. Não quero aqui já adiantar nada, eu já vou pisar no canto, como eu falei, preciso me ambientar melhor, sentir como é que está esse ambiente, esse vestiário, para que a gente consiga colocar aqui o mais motivado possível no domingo.